Há 22 anos, Major Daiane ingressava na Polícia Militar, trabalho que executa com orgulho, já fez de tudo dentro da corporação. Há 7 anos se dedica a cuidar de outras mulheres, as que são vítimas de agressão. É à frente da Patrulha Maria da Penha que ela ajuda a combater a violência doméstica. Nós temos uma rede da mulher muito grande aqui na cidade de Anápolis e nós estamos aqui para ajudá-la, ajudar a sair da situação de violência e a compreender o que ela está passando também. Muitas vezes ela está passando por uma violência e não entende. O número de mulheres em cargos de comando na segurança pública cresceu 9,19% entre 2020 e 2021. É o que diz um levantamento feito pela Secretaria de Segurança Pública, a SENASP. Bem na época que a Isabela Joy chegava ao posto de delegada. Hoje ela é a titular da Delegacia da Mulher em Anápolis. A área policial, querendo ou não, sempre foi uma área mais masculina, né? Os homens, porque tendiam a ter que ter mais força para trabalhar com isso. Hoje nós vemos que não é necessário isso. Mesmo as mulheres sendo consideradas mais frágeis que não somos, nós temos prestado um bom trabalho para a sociedade. nós temos visto cada vez mais mulheres prestando concurso e estando nessas áreas de autoridade da polícia. São mulheres cada vez mais cuidando de mulheres. O número de delegacias destinadas a elas também aumentou. Saltou de 177 unidades em 2004 para 531 em 2021. Na maioria dos casos, a vítima já chega aqui acuada, com vergonha, com medo, de falar o que ela sente, tudo o que ela passou, porque é humilhante na maioria das vezes. E ter uma mulher para ouvi-la é muito importante, porque nós nos sensibilizamos, às vezes já passamos, conhecemos alguém que já passou por isso, então vai entender melhor aquela mulher. Então é muito importante ter mulheres à frente de delegacias da mulher. O acolhimento fez mais mulheres denunciarem. Os crimes contra elas diminuíram, segundo o Ministério da Justiça. Houve queda no homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. Enquanto as mulheres se sentem mais protegidas, maior a determinação e a coragem para alcançar lugares ocupados ainda por homens, na maioria das vezes. No corpo de bombeiros, apenas 10% da corporação é composta por mulheres. Sargento Silvia é uma delas. Faz parte desse grupo há quase 19 anos. E mesmo no meio de tantos homens, nunca se sentiu diminuída por ser mulher. Eu me sinto muito acolhida aqui pelos meus colegas de trabalho, né? Eu costumo dizer, eu saio numa viatura para trabalhar dois homens e eu no meio. Eu posso ser a mais antiga que eu não gosto de sentar na porta. Eu gosto de ficar no meio, eu me sinto acolhida. Eu gosto de estar com eles, né? A cultura do Brasil ainda é uma cultura que respeita um pouco mais o homem. Então, dá para trabalhar em conjunto. Eu nunca me senti oprimida aqui dentro, não. Eu me sinto muito acolhida. Cada vez mais mulheres ocupam respeito e posições de destaque nas profissões. Mas acumular tanto trabalho não é fácil. O maior desafio da mulher é dar conta das inúmeras funções que ela tem e que vão além do trabalho. Até ela chegar aqui neste local, ela já resolveu inúmeras outras responsabilidades. A delegada Aline, por exemplo, está grávida, já pertinho aí de ter bebê. E para chegar aqui já resolveu muita coisa, né, doutora? Com certeza. A mulher tem essa capacidade de conciliar, né, várias funções. Para conseguir chegar no horário de trabalho, a gente tem que acordar mais cedo, conciliar ali o dia dos filhos, providenciar café da manhã, escola, tarefa. Mas eu acho que é isso que nos torna especiais, um pouco diferentes. Porque a gente tem essa capacidade mesmo de conseguir exercer várias funções, né, e cumprir tudo com muito amor, com muito carinho e muita competência. Mesmo com tantas funções, a mulher consegue se destacar em cada uma delas. E com o trabalho, fazer a diferença na vida de tantas pessoas. A Alessandra não vai esquecer o que a delegada Aline fez pela família dela, ao encontrar um parente desaparecido por quatro anos. Ela me acolheu e acatou a minha história e ouviu. E ela não ouve só para ouvir, ela ouve assim com verdade, assim, você vê verdade, assim. Ela para e presta atenção no que você fala e eu me lembro que ela falou exatamente assim para mim. Nós vamos encontrar o seu irmão. Em dois dias a gente conseguiu contactar o meu irmão e ele, na mesma semana, ele chegou aqui. A gratidão de quem foi cuidado por uma dessas mulheres é a resposta de que elas estão no caminho certo. E se você, mulher, quer um conselho de como chegar lá, escuta só. Hoje os índices de violência doméstica são justamente porque as mulheres dependem economicamente dos homens. Então, ter a sua independência, poder fazer o que quiser, chegar num cargo de ser polícia, se tem esse sonho e poder realizar seus sonhos, assim, eu acho que é muito importante. E a gente precisa cada vez mais de mulheres no poder.